Fala galerinha do YouTube, e aí, belezinha com vocês? Espero que sim. A atualizaçãozinha do Riff, rapidinho aqui, tá? No óculos amarelo. A TV tá ligada aqui, mas não liguem não. Isso aqui é uma criptonita, é um ledger, acho que ele é tão verde, criptonita mesmo. E olha o brilho dele. Pessoalmente mesmo, no óculos amarelo, ele fica top. A água parece que fica meio turva, né? Mas não é não, é por conta do efeito do óculos, tá? Pra chegar mais perto. A donzela ali, bagunçando com os coerelos. Então, ali, ó, dois coerelos. Uns tanguezinho top, nacional, né? Tem um baianos ali também no rolo. Top. Ó o GSP, como que tá. Top, top, top. Vamos aqui, por conta da TV. Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Eu percebi que a base dele está aumentando, porque o som muda, né? E a base tá aumentando, graças a Deus. Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Tem um ledger ali que ele se fechou, né? Obrigado.